E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Brasileiro. E hoje vamos no The Magical Quest, estrelando Mickey Mouse. Vamos ver como é que é. É um jogo da Disney, né? Então tende a ser muito bom. O que é isso? Os amigos estão brincando de pegar no parque. Está ali o pateta. Here comes the pitch. Mickey, aí vai a jogada. Aqui vai a bola. Enfim. Mickey se prepara para receber. Tomar uma bolada nas ideias. Lá vai o Pluto. Tchau, Pluto. Stop. Não vou limitar. Aí falha o Pluto. Aí ó. Ele vai para a tela do outro lado. Perdido? Quem está perdido? O pateta disse que vai achar ele. Então definitivamente ele vai estar... Ah, Pluto. Tu vai estar perdido. Vamos lá. Vamos atrás do Pluto. Aí tem a historinha. Ih, rapaz tinha um penhasco. Mickey caiu o penhasco. Deu de bunda num galho, uma raiz de alguma coisa. E saiu num lugar mágico. Simples assim. Beleza. Vamos ver como é que é a moral da jogatina. Olha. 3 tops. 3 árvores. Então... Olha ali ó. Parece que legal. Deixa eu ver aqui. Pula. Eita. Dei dois pulinhos e já matei. Deixa eu ver os botão que tem. Eita. Não é de atirar a bolota. Ah, não. Pera aí. Aquele bichinho saiu voando. Ah, olha ali que legal. Ah, acabou. Que massa. Então deixa ele recuperar. Ó. Ah, voou. Como é que é? Ai, ela cagou uma moedinha. O bicho cagou uma moedinha. Será que tem algum botão de correr? Vamos ver. Ah, moleque. Tem que ter um... Tem um timing. Ah, dá para atirar os inimigos também. Ah, perdeu. Perdeu o pedaçalinho de novo. Mas cagou outra... Ah, morri. Mas cagou uma moedinha. Primeiro vamos aprender a fazer essa função de voar. Gostei, gostei. Gostei dessa funçãozinha de voar. Ah, sério? Errei. Ah, é para lá, moleque, burro. Ah, não deu de novo. Onde é que pula? Ah, ele não pula quando está caindo. Ah. Aí, agora vai. Ah, não consegui pegar o passarinho de novo. Tá, cagou uma moedinha. Não sei nem se o passarinho é agarrável, meu. Vou tentar de novo. Tá, deixa. Acho que ele não é agarrável. Ah, tomei dano. O Mickey é muito tonto. Ó, achei uma casa, veio um. Ah, mas estou procurando o cachorro Pluto. Um tipo mágico aqui, alguma coisa. Ele foi capturado pelo Maoligno Imperador Peach. Imperador Peach. Ele vai colocar Pluto num... Spell do Mal. Onde ele bate os prisioneiros. Nunca foi derrotado. Você precisa salvar seu cachorro, tá? Ele vai lá e o Mickey com um coraçãozinho tentar... Matar o Imperador do Mal, tá? Vamo de novo. Tá, para de falar. E aí, vamo lá. Opa, tem uns blocos. Opa, tem uns blocos. Cadê? Ah, agora sim. Recuperamos um coraçãozinho. Ah, errei. Ah, não deu certo. Não, perdi o bônus. Será que dá pra ir de novo? Não sei se era um bônus também. Tinha uma correntinha. Vou puxar ali alguma coisa. Agora nunca mais vou conseguir pular nos lugares certos. Ah, ainda tá ali. Ou não. Agora me dei, vamo. Ah, é difícil de acertar o pulo aqui. Não entra aí. Aí, entra. Como é que é? Ah. Não, de novo, pera aí. Agora tô curioso. Não, pera aí. Tem que ter... Tem que dar pra fazer, pera aí. Não, tem... Tem meu treto aí. Não tem tempo, né? Vamos recuperar minha vida. Vamos de novo. Acabou a moedinha. Ah, não. Tem que agarrar. Tá, tem que agarrar. Vamo de novo. Última vez. Vou tentar a última vez. Não consegui explorar nada do jogo, porra de vida. É só curiosidade. Se não tiver nada, vai ficar muito decepcionado. Vamo lá, última vez. Pronto. Temos que pular. E agarrar. Ai, agora sim. Ganhei um monte de maçã. Esperar eles cagar a moedinha. Que sacanagem, cara. Existe pra ganhar um monte de maçã agora. Agora me decepciona. Ah, não tem outra caixinha, é só a questão dos agarrar, é só a questão dos agarrar certinho que eu tenho que pegar aqui e já era, as frutinhas que voam também aqui, eita pô, vai Miguel, olha ali, joguei no speed, essa nuvenzinha aqui é perigoso, ah, strike, eu tô com a vida cheia, ah malandro, a nuvenzinha é perigosa, ai bagulhete, fui pro saco, só vem, só vem, só vem, só vem, ah, tomei dano de graça, ah, to no spin, eu não tinha visto, ah, pô caralho, morre de burro aqui, passei, ah, eu acredito que passei no primeiro estágio, não é considerando a primeira fase, é, no primeiro estágio, jogo não é difícil, é só não ser burro, nossa, vai ficar em cima dos spin, ah, morre, tá, tem que ser com um pouquinho mais de cuidado, vamo lá, vamo lá, vamo lá, pegar as moedinhas, não sei se tem perigo de eu ganhar alguma vida, se juntar 100 eu ganho alguma vida, não tomei dano, ah, agora tomei, aí bora, gente, esse é o caminho mais fácil, só o peidinho, ah, não, ai, ai, oh, rapaz, um milésimo de vida, vou correr muito que der, acho que devia ter corrido, ah, peraí, deixa eu pegar impulso, ah, eu não morro na água, o pico medo tem morrido, eita, um coraçãozinho já, olha ali, rapaz, deu um dano no boss, hein, nunca na vida imaginei que ia acertar, ah, não, não acertou, continua aí, tá, peraí, vamos só tentar chegar naquela parte, ah, não, desde o inicio, não, não é desde o inicio, não, não, não é desde o inicio, não, aí, vamos ver se eu consigo, aí, aí, vamos por cima, eita, agora lasco, barra, que só um de vida de novo, nossa, se tivesse um jeitinho de pegar vida em algum lugar, pra ver, somente, somente, eita, ah, maldita, Vamos tentar mais uma vez. Nossa, que susto, jurei que eu sei esmagando. Tá bom, tá bom, agora tenho dois coraçãozinhos pra enfrentar a bosta, a gente agora vai. Ah, sério? Achei que ele não ia descer agora, agora. Ah, isso aí tá bugado. Deixa eu ver se ficou com pena, será? Não, acho que bugou, sabe? Ah, não é possível. Ah, última chance. Não. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, se eu conseguisse ir por cima tinha um caminho ali. Ah, agora já era. Não dá, eu sou muito ruim. Não concordo. Ah, errei, errei, viu? Não pode desperdiçar ataque. Não gosto e mato o tempo todo, senão não pode errar ataque. Ah, fala sério. Infelizmente esse foi só um tira-gosta. Não vou ter tempo de gravar mais tempo, mas espero que vocês tenham curtido o Sonic em uma aventura mágica. Talvez eu tente de novo. Talvez não. Vamos ver. Só o tempo dirá. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado. Desculpe a nobice. Vocês sabem que eu sou muito ruim, todo mundo sabe. Não é novidade, mas é bom sempre provar que a gente é ruim pra caramba. Eu falei demais e até a próxima. Tchau, tchau.